Em Tubarão, Juarez Ponticelli do PP saiu vitorioso e é o prefeito da Cidade Azul a partir do dia 1º de janeiro de 2017. Ele foi eleito com 26.555 votos. O eleitor que compreendeu deu uma vitória muito acima da nossa expectativa, nós não esperávamos uma diferença tão grande, isso aumenta a nossa responsabilidade e nós vamos devolver essa confiança em 4 anos de muito trabalho, de muito esforço. Já em Laguna foi eleito como prefeito da Cidade Mauro Candemil do PMDB com 10.250 votos. A expectativa que nós temos com relação ao que nós nos comprometemos, nosso programa de governo, é fazer com que Laguna e nossos eleitores principalmente, mas como toda a comunidade em si, ela acredite naquelas propostas que nós apresentamos e a esperança é que nós vamos dar com a nossa eleição. Já pela diferença de um voto, Davidson do PMDB foi eleito o prefeito de Pescaria Brava. Ele contabilizou 2.751 votos. Em Capivari de Baixo, o novo prefeito eleito foi Nivaldo Souza do PSB com 7.143 votos apurados. Sem dúvida, isso nos dá muita responsabilidade, isso nós precisamos ter muita vontade e é isso que não falta para nós e para a nossa coligação, para os nossos vereadores também que estão sendo eleitos pela coligação. E esse compromisso nosso sempre ficou claro, seria com as pessoas e será com as pessoas. Em Sangão, Castilho do PP foi eleito com 4.022 votos. Em Criciúma, Clésio Salvaro do PSDB foi o vitorioso com 82.959 votos. E Edenilson do PMDB foi eleito o prefeito com 6.455 votos na cidade de Jaguaruna. Com certeza, a gente já esperava, porque a gente via no brilho, no olhar das pessoas, aquele desejo de mudança, uma nova esperança para o município de Jaguaruna.